Gente, eu já estou mega, a caridade são e 52 e eu tenho que estar até aqui a 8 minutos de sair de casa. Heyo guys, what's up? Bom dia minha gente, ai desculpa, eu até estou fora da câmera. Esperem, não por este lado. Então gente, como vocês leram no título, o vídeo de hoje vai ser um vlog. Basically, eu hoje vou com a minha escola, vamos, não sei como é que se diz em português, mas vamos a Trier. Diz-se assim em português, não sei, mas vamos a uma cidade na Alemanha. Vamos visitar uma escola, cá lá, de farmacêuticos. Porque, para quem não sabe, eu estou a seguir um curso de assistente em farmácia e nós vamos visitar uma escola, que é tipo uma universidade, I guess. Para se eu depois do meu, tipo depois eu ter o meu diploma, se eu quiser continuar. Então nós vamos hoje visitar essa escola e depois, vamos... Há uma coisa de Natal que há lá, não sei como é que se diz em português, mas é... Porque eles são português, é... Não sei como é que se diz isso em português. Então eu decidi que vou gravar para vocês, porque praticamente vou ter o meu dia livre hoje, depois de visitar a escola. E assim também, eu volto para o YouTube, porque gente, há quatro meses que eu não posto aqui vídeo, não é? Mas pronto gente, eu agora vou me vestir e depois volto para lá com vocês. Eu devo ficar bem estranho assim, com a câmera assim, mas assim, ao menos eu tenho a sociedade que estou a gravar tudo. Bom gente, então, eu já estou full dressed. E depois depois vou mostrar melhor o outfit. E agora, tenho que fazer rápido, porque são sete e eu tenho que estar a sair de casa, por senão eu não vou conseguir a problema com o meu. Então, yeah, let's go! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia, Joyce! Bom dia! Bom gente, finalmente no bus. Obrigada. Estou muito perto! Estás muito perto! Estás muito perto! Estás muito perto! Bom, então nós vamos agora no bus para ir e vamos agora, estamos no nosso modo de chuba, estão a ver? Pois! Chuba de manhã? E literalmente já nos inas vamos voar com os buss assim. Está uma merda! 30 minutos! Isso é demais! E há de atraso, e já agora vamos para lá. Bom gente, nós já chegámos aqui, eu ainda estou com um clube de sol, é tipo, um grão Como dá pra ver, isso é logo pra ver que isso é uma escola muito, como é que se diz? De medicina, isso assim, tipo, nós ainda temos que usar máscara aqui, e eu tirei a máscara, bem lá pra falar agora com vocês, mas foda-se Agora estou na casa de Bangal, agora vamos visitar a escola, isso assim, e só depois é que temos a tarde livre Então eu volto a falar com vocês quando nós tivermos a nossa tarde livre E é isso gente, viemos Ai está a fazer uma cota Eu estou à espera de comer, nós agora estamos no McDonald's, temos o nosso tempo livre E depois ainda vamos passar pelas lojas, tirar fotos, gravar tic-tacos, tic-tacos Muito produtivo Cada vez Ali já está contente com a comida dela, a Catarina também veio agora para nós Agora sou, ai, ai, eu já queria gravar assim, cacau Agora somos crianças felizes com comida Claro Gente, eu tenho que vos mostrar, por acaso, a cidade é bem linda Ah, os convidados já queriam abrir a janela, mas... Yeah Agora vem Maria, não tem uma ideia de não se atreve a gravar por isso eu vou gravar E quer ser, e quer ser, por amor Não, mentira, gente, eu não ia passar a quantidade de vermelha de gravar lá fora, tipo no meio das pessoas Aí eu... Ok Vou ver se eu comprar uma moça para o meu namorado E pronto E pronto Tchau Ai, só que eles vão me mandar com a tupã na testa E elas... Ah, period Ah, period Estão a curtir outra vez o vídeo cá fora Mas pronto, gente, nós acabámos de sair, vou... Mulher Mulher E agora vamos à Footlooker, nós já fomos à DM, duas vezes Fomos... A Sara Fomos... A Rituals Vamos agora aqui A Sara E agora vamos ao Footlooker A Sara, disse eu Tu disseste que fomos ao Sara A Férião, ao... Eu já estava tipo, gente, está fechado Eu já estava fechado Mas, Yala Mas, Yala Alô 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 Nós estamos na Alemanha Mas, pronto Bom, gente, agora temos a Tally Wade Iuuu Bom, nós agora temos a Tally Wade Nós... O que é que vamos fazer agora? Boa top Nós agora, acho que vamos... Outra vez à Galeria, né? E... 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 Nós ainda temos uma hora Menos de uma hora Para nos encontrarmos e depois voltarmos para cada... Então, Yala Ai, que anda... Ih, está toda alidiosa Bom, gente, nós agora já fizemos o nosso passeio Depois... Agora estamos... Agora vamos tirar algumas fotos Yeah Ah... Nós agora, então, vamos apanhar o bus De volta para casa E o nosso passeio, basicamente, já acabou Então, Yala Bora! E aí Pronto, gente, já tiramos as nossas fotinhas Uuuh! Chegou na manha Uuuh! E aí Ah... E aí E aí Ah... Foi um mosquito Uuuh! Uuuh! Então, Yala Nós agora estamos... Vamos apanhar o bus Para que é Z? Para que é Z? Para que é Z? E aí Ah, gente, foi esse nosso dia A gente comprou muitas coisas Mentira Yeah É que está muito caro Era mentira Vem lá ver o nosso post De mim Da Catarina Caciopa E, yeah Este foi, basicamente, o vlog Digam tchau, maldinha Tchau! Tchau! Espero que tenham gostado Deixem um like E comentem E subscrevam, claramente Esqueceste essa parte Subscrevam Bom, gente Eu já estou em casa E... Basicamente Eu agora estava a editar o vídeo E o vídeo ficou bué curto E bué aleatoriamente Mas, yeah Eu espero que tenham gostado Do vídeo Se sim, deixem o vosso like Se inscreve no canal Se ainda não for inscritos E deixem o... Não, já pedi isso E comentem Se quiserem Mais vlogs Ou então Mais momentos assim Com os meus friends Assim Que eu trago os para vocês E, yeah Até à próxima! Tchau, tchau!